O que é o Jax Uber? Depois de mais de 10 anos fechado, passando por reformas, o Aquário Jax Uber em Belém, no Pará, reabriu as portas. O espaço faz parte do Museu Emílio Gilde, que completou 151 anos nesta sexta-feira e é considerado o segundo maior museu natural do Brasil. O público gostou da reabertura do aquário, que reúne um pouco da diversidade da Amazônia. Isso seria muito interessante para pessoas de fora conhecerem a diversidade, a biodiversidade que temos aqui na Amazônia. Os peixes, esse aquário aqui, muito bom para pesquisas. Originalmente inaugurado em 1911, o Aquário Jax Uber é o mais antigo aquário público do Brasil. É possível ver nele 28 tipos diferentes de peixes do bioma amazônico, como o tambaqui e a arraia rajada, peixes de água doce que só existem na região. Eu achei muito bonito, eu gostei muito. Além dos peixes, o Aquário Jax Uber exibe serpentes características da Amazônia, como a sucuri e a jiboia. Para mim está sendo uma novidade ver a qualidade do aquário que tem aqui. Acho muito importante essa abertura para a população. Eu acho que a população tem que ter acesso a todo tipo de cultura, principalmente a nossa cultura. O Aquário Jax Uber é adaptado para receber exclusivamente animais da Amazônia. É uma forma de valorizar a cultura da região e as tradições indígena e cabocla, que estão nas raízes da população local. Não é apenas só exibir o peixe vivo, mas também repassar para a população a necessidade dela preservar, a necessidade dela ser responsável também por esse acervo, se apropriar dessa natureza que é dela e ajudar a natureza a se reproduzir. Vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o Aquário Jax Uber também promove ações de educação ambiental. Normalmente são animais que são vítimas de tráfico, de criação ilegal. Os animais são resgatados ou apreendidos e são trazidos para cá pelos órgãos ambientais. Então esse animal passa por uma quarentena, ele é avaliado, alguns podem ser reintroduzidos na natureza e outros não. Então eles ficam para exibição para o público. Nesta primeira etapa de reabertura, o Aquário Jax Uber vai funcionar entre as quartas e sextas-feiras, das 9h30 às 11h30 da manhã e das 3h às 5h da tarde. Mas a tendência é ampliar o atendimento ao público a partir de um convênio firmado entre o Museu Emílio Guelde e as centrais elétricas do Pará. Já nos garantiu recursos da ordem de 300 mil reais para a gente poder fazer a manutenção desse espaço, para poder fazer ainda mais melhorias nesse espaço. Então estamos contando também com isso para poder termos, quem sabe, num espaço curto de tempo, a gente ter um ambiente ainda melhor e com um provimento melhor de informações e de monitoria, quem sabe abrindo também aos finais de semana e feriados.